Que honra estarmos juntos para mais uma reflexão bíblica e eu chego aqui com um anseio, um anseio pela tua saúde. O meu desejo sincero é ver você plenamente saudável em todas as áreas. Olha, eu vou te contar gente, se o culto terminasse agora, a gente já voltava para casa super edificados, porque essa administração inicial da pastora Milka foi na veia, no âmago, na alma, foi tão assertiva, tão maravilhosa, tão poderosa e entender que Deus pode fazer verter cura mesmo no vale e que interessante essa exegese, essa revelação, obrigado meu amado, do bálsamo, lá do vale de Baca, Deus vai trazer algo que vai realmente curar feridas, que era usado para curar feridas, ferimentos e nós pensamos no bálsamo também no aspecto emocional e espiritual. A palavra é bálsamo para as nossas vidas, amém, glória a Deus. Eu quero agradecer a audiência que nós estamos tendo aqui pelo nosso canal no YouTube e pedir a todos que sejam ponte, façam essa mensagem chegar, um abraço a família Martins, Bete Martins e o nosso querido Chicão, Cláudia da Dicfraer em São Paulo, um beijo para o Paulo, Herbert Duarte, Maria Serpa, Maura Mendes, Lete Carneiro, Maria, Miriam Luísa Basto Silva, Romário Pablo, Elza Silva, muito obrigado, Núbia Cunegundes que está falando conosco hoje direto do Canadá, estará uma temporada no Canadá, Núbia, Deus abençoe a nossa missionária Núbia aí no Canadá, Carlos Henrique, um grande abraço, um abraço a Jussi Ara Santana, família Santana, Jorge Alain Ramalho, saúde e bênção. Eu quero começar com a oração do apóstolo João para um amigo pessoal, vamos ler juntos terceira carta de João, terceira carta de João, versículos 1 e 2, é o que eu desejo a vocês, João está desejando ao seu amigo Gaio, ele fala, presbítero, o presbítero, o amado Gaio, que eu amo na verdade, amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma, amém? E quando a gente pensa na saúde, ela começa no espírito, o espírito precisa estar bem, o espírito só pode estar bem se estivermos em comunhão com Deus, precisamos estar alinhado, aliançado com Deus, então o espírito que está interligado com a alma, a alma e o espírito que estão dentro do corpo, o corpo está aqui, a alma vivente está aqui, o espírito está aqui, a mente está aqui, os pensamentos estão aqui, a nossa vida está aqui, nós estamos vivendo uma época dificílima, delicadíssima, onde as doenças emocionais, as doenças psicossomáticas se avolumaram a níveis que nós nem conseguimos compreender, e a gente está vivendo um tempo de muitas pressões, os pais de famílias, pressões para manter a família, pressões de todos os lados, os empreendedores pressionados, serviços que foram prestados e não foram pagos, e tudo isso gera uma pressão sem fim, os nossos adolescentes estão sob pressão, a minha preocupação aumentou com adolescentes que estão se mutilando, se cortando, isso dói na minha alma, jovens com problema da anorexia, estão magérrimas e continuam sem comer, achando que ainda não estão no padrão de beleza, que é uma falácia, é preciso sair dessa tirania, isso é uma tirania emocional, pessoas estão aprisionadas, são vários tipos de transtorno, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno bipolar, transtorno de ansiedade social, ansiedade com seus gatilhos, tem atrapalhado a vida de muitas pessoas, atrapalha o sono, alimentação, atrapalha o trabalho, atrapalha uma prova, atrapalha tanta coisa, ansiedade está fazendo com que muita gente vá para o fundo do poço, ansiedade ela é normal do ser humano, mas nós não podemos deixar que ela se torne crônica, que ela se torne algo que venha a sabotar nossa saúde, algo que venha nos arruinar como pessoa e nos atrapalhar no desenvolvimento, na evolução, no crescimento da nossa vida. E aí, são tantos transtornos, pessoas que estão sofrendo de borderline, estresse pós-traumático, houve um trauma, depressão pós-parto tem sido tão comum entre as mulheres, o processo de cura para a ferida começa, quando a gente se conecta com Deus, quando o nosso espírito está totalmente unido a Deus, e quando isso acontece, a gente vai começar então, a desfrutar, a começar a desfrutar da saúde, a saúde espiritual é a espinha dorsal das demais saúde, se eu tiver espiritualmente fortificado, fortalecido, alimentado, nutrido, eu vou ter saúde emocional, eu vou ter saúde espiritual, e aí vai refletir também no meu corpo, milhares de pessoas hoje no mundo estão literalmente perdidas, elas se perderam com respeito ao futuro, elas não sabem mais sobre o futuro, sabemos que sempre as promessas de Deus se cumprirão, mas não no nosso tempo, na nossa hora, e aí nós temos um entrave, um desafio, ansiedade, para esperar o tempo de Deus. A ansiedade faz com que a gente se precipite, a gente acha que Deus está demorando, começamos a pensar que Deus nos esqueceu, e aí o inimigo aproveita o nosso momento de vulnerabilidade, começa a encher a nossa cabeça de falácias, dos engordos, dos enganos, começa, a gente começa a achar que a gente não é amado, que a gente é esquisito, que ninguém vai amar a gente, que a gente nunca vai ser feliz no amor, que a gente nunca vai ser feliz no negócio, que a gente nunca vai prosperar, porque isso, isso, a pessoa começa a se achar inadequada. Isso tudo são as artimanhas do inimigo. Ele quer empurrar você para um abismo, para o reducionismo, quer reduzir você a nada, quer que você sinta um zero à esquerda, um ninguém, é o inimigo que faz isso. Porque o Senhor da vida, Ele quer potencializar a tua vida, Ele quer elevar a tua vida, Ele quer te promover, Ele quer ver você crescer, avançar, Ele quer ver você com saúde em todos os sentidos. Mas as promessas de Deus vão se cumprir, tenha certeza disso, nós temos aprendido sobre o cuidado de Deus, e as Escrituras nos ensinam a respeito da perseverança e da paciência. mas muitas pessoas, por serem dominados pela ansiedade, por se precipitarem, por quebrarem a cabeça, por bater a cabeça, vão acumulando frustrações, e essas frustrações têm feito as pessoas apagarem o seu amor. Amado, 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 haverá momentos em que você vai ter que suportar um nível tão grande de ataque na sua mente. O inimigo atacando a sua mente, e dizendo que você não vai conseguir, que você tem que desistir, que está dando tudo errado na tua vida. E aí ele vai vir com as suas falácias, com seus engodos e seus enganos. Ele é o pai da mentira. Ele é especialista. Então ele vai dizer, ó, está acabado, é o fim. Teu pai não te ama, tua mãe não te ama, teu pastor não te ama, tua igreja não te ama. E começa a encher a pessoa, a pessoa vai adoecendo. Muita gente vai acreditando nessas inverdades, nessas mentiras do inimigo. Mas não deixe isso acontecer, não. Amém? Não deixa. Por quê? Porque Deus tem o melhor para você. Não se frustre mais. A gente vai buscar de Deus, a partir de hoje, Senhor. Dá-me sabedoria para evitar frustrações na minha vida. Eu vou amadurecer a tal ponto, que eu vou conseguir evitar frustrações. E até aquelas pessoas que querem me sabotar, não vão conseguir. Porque eu vou amadurecer, eu vou desenvolver sabedoria. Olha. Provérbios capítulo 13, versículo 12. Vamos entrar já na sabedoria. Provérbios 13 e 12. Olha o que escreve o sábio Salomão. Provérbios 13 e 12. Esperança adiada faz adoecer o coração. O desejo cumprido é a árvore de vida. Esperança que se adia. Calma. Respira. Imagina com a pandemia, quantos sonhos foram adiados. Eu estou com um grupo que era para viajar desde 2020. Eles pagaram o pacote de 2019. Em 2020, vem a pandemia. Em 2021, continua a pandemia. Chegou em 2022. Estava tudo certo. Estourou a guerra da Rússia. Aí lá foi adiado de novo. Aí transformou em outro pacote do destino. Aí agora, como estava tudo certo para a viagem de Israel, estourou a guerra de Ramaz com Israel. Vai ter que adiar. Está tudo cancelado. Deus tem os seus tempos. O mundo está nervoso. As profecias estão se cumprindo. Agora, uma coisa que nós, como cristãos, não podemos perder. A esperança. Por quê? A esperança, ela... Eu chamaria a esperança de um aditivo. Sabe aquele aditivo que você aciona, coloca nos porões da sua vida e te dá estímulo, te dá energia, te dá força? E eu me refiro do que Mário Sérgio Cortella, um filósofo que eu aprecio muito, diz que a esperança tem que ser, não pode ser passiva, ela tem que ser uma esperança proativa. Do verbo esperançar. Então, a gente tem que seguir esperançando. Amém? Porque no tempo de Deus, ó, o desejo cumprido é a árvore de vida. No tempo de Deus, sonhos vão ser realizados. E como é que a gente vai fazer? Olha o que escreveu o salmista, no salmo 37, versículos 3, 4 e 5. Olha lá. Salmo 37. Olha como é que a gente começa a equalizar, organizar a nossa vida. Salmo 37. O salmista foi muito feliz. Confia no Senhor e faça o bem. Habite na terra, alimente-se da verdade. Agrada-te do Senhor e lhe satisfará os desejos do seu coração. Qual é? Eu tenho o desejo de me casar, eu tenho o desejo de ser filho, eu tenho o desejo de montar meu próprio negócio. Eu tenho o desejo de viajar pra Israel. Vai acontecer, porque essa guerra vai acabar, não vai durar, vai acabar e as coisas vão voltar ao normal, não é? E aí, aqui está o segredo, a entrega. Lembra que o Marco Paulo falou que o culto entrega, a nossa vida também entrega. Amém? Meu querido Ribeirinho, se você puder desligar esse ar-condicionado aqui, o último, me ajuda muito, a minha voz não aguenta ele. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega. É difícil, porque a gente fica ansioso. Ele está dizendo, entrega. Aí você vem, vem ao culto, vem ao altar e você entrega. O pastor orientou, o pregador orientou, entrega agora. Entrega a tua vida, entrega o teu futuro, entrega o teu relacionamento. Entrega os teus sonhos, os anseios. Nós estamos no projetando, em pleno projetando 2024. Tem sonhos que estão aqui, a gente entrega. Aqui na vida, no altar. Aí quando você vai para casa, ou então na segunda-feira, quando amanhece o dia, você já amanhece super ansioso de novo. Será que vai se realizar? Será que vai acontecer? Será que eu vou conseguir chegar? Eu já fui uma pessoa extremamente ansiosa. Eu tenho ansiedade, claro, todos nós temos ansiedade. Mas não aquela ansiedade para tirar mais o sono, para interferir na vida, causar doenças psíquicas, emocionais. Por quê? Eu aprendi a entregar. Ele diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Eu tenho que entregar, eu não posso ficar. Olha, nesse culto hoje você vai entregar aqui no altar do Senhor, todas as tuas preocupações. Tudo aquilo que te incomoda, tudo aquilo que te preocupa. Nós vamos entregar também os três maiores problemas que estão nos afetando agora. Você vai colocar tudo, Senhor, eu tenho sido injustiçado ultimamente. Eu tenho lutado, eu tenho trabalhado. Mas eu estou com recurso retido lá. Pessoas estão me sabotando. Entrega hoje. E aí o soberano vai mexer lá, ele que vai. É o poder da oração. O poder da oração, a oração ela começa a mover. Ela começa a movimentar. A oração além de curar, de trazer paz, de ajudar a calibrar a ansiedade, equalizar a ansiedade. A oração começa a resolver questões, situações. A oração chega aonde, você não consegue chegar, mas Deus faz com que aquela pessoa se lembre. Que ela tem que resolver isso. É o poder da oração. E aí a gente entrega. Quando ele fala entregar, é alguém que está entregando algumas questões através da oração. Então, queridos, olha, entenda que nem tudo que Deus lhe mostrou, mostrou a você na totalidade do seu chamado. Nós ainda estamos aprendendo sobre Deus. Nós somos eternos aprendizes. A Bíblia é um livro insondável, fascinante. É um livro apaixonante. Quanto mais a gente estuda e a gente vai vendo o cumprimento das profecias. É incrível como a Bíblia é o livro da vida, é o livro de sabedoria para a vida toda, para todos os aspectos da vida. A Bíblia é o nosso manual de orientação. E aí, você precisa entender que nem tudo Deus te mostrou na totalidade. Por isso, a gente não pode parar de sonhar. Um sonho tem um poder de tirar a pessoa da zona de conforto. Você já viu uma pessoa que está vivendo o seu sonho? Ela acorda cedo, ela tem motivação, ela está construindo, ela está nos preparativos. Ela vai realizar um grande sonho da sua vida e desse ano. Um sonho que foi acalentado desde a adolescência, desde a sua infância. E quando ela vive esse sonho, como isso dá uma sinergia, uma energia. Eu que na minha infância, brincava de ser radialista, de imitar locutores e tudo mais. Então, quando eu me tornei um locutor de verdade, lá estava eu realizando o sonho e ao mesmo tempo, encontrando o meu designo, o meu destino, o meu chamado, o meu propósito, a minha vida. Isso me cura. Aquele ambiente onde eu amo estar, traz saúde para a minha vida. Ainda mais no estúdio que eu trabalho hoje. O Dr. Romero conheceu no sábado, né, Dr. Romero? O estúdio mais lindo do Brasil, gente, porque eu não conheço um estúdio mais lindo desse. Pode, aqui em São Luís, pode procurar. Mas o estúdio panorâmico, com a vista ali para a bandeira Tribuza, para o centro de São Luís, não tem, eu tenho essa vista lá, né. Então, é uma terapia trabalhar ali. Aquilo me motiva. Quantas vezes eu fui dormir, sob pressão, baleado, sangrando. Que é uma coisa curiosa. O pastor é um ser humano que sangra. Ele não deve sangrar num tanque de tubarões. Eu sangro, mas eu sangro em casa. Eu sangro em casa. Tenho apoio da minha família, que ora comigo. Porque eu sangro. Tem pressões, tem lutas, tem desafios. Nós temos, sim, preocupações. Os desafios da igreja, da obra, das pessoas. E o pastor é alguém que cuida de todas as pessoas. Então, a gente sangra em casa. Eu não vou sangrar no meio de inimigo. Sangrar no meio da minha família. No meio da minha igreja. É, quando eu... Eu aterrissei naquele dia que eu estava voltando. E não pude comparecer ao velório, ao sepultamento do meu pai. E a minha esposa, meus filhos e parte da igreja que estava lá. Ali começou a minha cura. O abraço ainda lá no aeroporto. Eu perguntei ontem pro Mário Lucas, que estava cumprindo uma agenda comigo ontem. Eu quero testemunhar pra vocês que as doações de brinquedo, graças a Deus, transbordou. E nós pudemos abençoar três comunidades. Jaracati, Paque Jair e São José de Ibamar, no sábado à tarde. Foi maravilhoso, né? Abençoar tantas crianças. E aí nós fomos e eu perguntei pra ele. Filho, me explica. Como foi os últimos minutos do vovô? Porque ele estava lá na hora. Pai, o vovô já estava ficando todo roxo. Ele olhava pra mim, mas não conseguia falar. Então, eu pedi a bênção pra ele. Ele me abençoou com os olhos. Ele não podia falar. Mas ele me abençoou com os olhos. Ele sorriu com os olhos. Ele estava naquele processo de sépsia. Então, explodiu tudo dentro dele. E ali, antes de ter a parada cardíaca, ele abençoou com os olhos o Mário Lucas, que estava com ele naquele momento. Ele disse, foi assim, meu filho, foi. O olhar dele me transmitiu serenidade. E ele pôde me abençoar, pai. Eu queria saber como tinha sido. Eu nunca tinha perguntado pra ele. Eu sabia que ele estava lá, mas ontem ele me explicou como foi. O momento final. Cidadão do céu sendo promovido. Ele estava voltando pra casa. Cidadão do céu sendo promovido. E eu quero agradecer. E eu quero agradecer a vocês, porque vocês me ajudaram. Faz três anos que ele partiu e todo culto eu falo sobre meu pai. Muito obrigado por vocês me entenderem. Entenderem meu luto. E tudo isso traz cura para as nossas vidas. É que a vida e os seus processos surge a ação de Deus na vida da gente. E Deus nos chama a uma total rendição. É quando você diz, Deus, eu me rendo. Eu toquei a minha vida do meu jeito, da minha maneira, na minha ótica, na minha visão até aqui. Mas agora eu quero seguir pela tua bússola, pela tua palavra, que é lâmpada para os pés e luz para o meu caminho. Por essa palavra que me dá o norte, a sabedoria, que me orienta em todos os aspectos. A minha vida sentimental, espiritual e emocional, que nutre a minha alma. E que me faz enxergar a vida dentro de uma perspectiva mais inteligente. Me tornando uma pessoa melhor. Então, você pega os seus fardos, os seus cansaços, suas lutas, seus dilemas e você se rende. E você se compromete com a vontade de Deus. Essa transformação acontece, por quê? Porque na medida que você vai lendo as escrituras, isso é maravilhoso. Na medida que você ouve uma mensagem bíblica, a sua percepção sobre Deus, ela vai se ampliando. Olha, eu vou sair desse culto hoje com uma percepção muito maior do Salmo 84, que a pastora Milka trouxe. Quantas vezes eu ministro esse Salmo? Mas ela abriu outras janelas, uma outra compreensão. Ela foi escavar lá nos porões do contexto do Salmo e trouxe para nós revelações bíblicas que estavam ali naquelas entrelinhas. Nós entendemos hoje o Salmo 84 como nunca antes. Então, a percepção aumentou. Hoje, eu saio daqui entendendo que no vale onde eu sou provado, é o lugar também onde eu sou curado. Porque Deus vai fazer ver teu bálsamo no vale. É ali mesmo. O lugar onde você foi ferido, você vai ser perdoado. Foi em casa? Pois Deus vai te curar na sua casa. Haverá perdão na sua casa, na sua família. Amém? E você que vive um recomeço de vida, vai viver com as experiências de tudo aquilo que não deu certo. Você já sabe. E você vai viver bem melhor agora. Por quê? Porque você segue amadurecendo. É uma benção amadurecer. O propósito para a sua vida, ele é descoberto quando você entende que os planos de Deus são melhores do que os seus. Você pode compreender isso? O propósito da sua vida é descoberto quando você entende que os planos de Deus são melhores do que os seus. E aí você vai dizer, Senhor, não é mais a minha vontade. Do meu jeito. Agora eu topo. Tudo do teu jeito, Senhor. Na tua hora. Na hora que o Senhor acha que eu estou pronto. Na hora que o Senhor acha que eu estou preparado. Pronto, Senhor. Eis-me aqui. Eu estou à tua disposição. Porque hoje eu reconheço que o Senhor me criou com meus pais. Porque, gente, a genética é um milagre da vida. Francis Collins, cientista, renomado dos Estados Unidos. Que escreveu o livro A Linguagem de Deus. Um cientista prova a existência de Deus. Ele era ateu. Até se debruçar nos estudos e pesquisar sobre o milagre da genética. Ele foi um dos criadores do exame de DNA. Ele é dessa geração que criou esse exame. E com as descobertas, ele disse. É divino. É Deus. É algo que transcede. É algo muito maior. Que eu consigo compreender. É muito maior. Eu estava ouvindo um cientista dizendo. Alguém perguntou. Quantas estrelas tem no céu? Ele falou. Seis tilhões. Eu não sei nem matematicamente o que é isso. Seis tilhões. E ele falou. As estrelas são nervosas. E o Sol. A estrela maior. É calminho. E o único planeta que combinou com o Sol foi a Terra. Então, o Sol é tranquilo. Bem calminho. As estrelas são agitadas, nervosas. Tem um temperamento forte. Mas o Sol está ali. Esses dias, eu testemunhei aqui em São Luís. Um encontro do Sol com a Lua. Foi tão interessante. Eu indo para a rádio cedo. Porque eu sempre fico observando. Eu fico procurando o Sol. Quando eu entro no carro, já fico procurando. Cadê o Sol? Quando está bonito, eu faço um vídeo e tal. E aí, eu fico procurando o Sol. Eu sou apaixonado pelo Sol. E aí, nesse dia, a Lua ainda estava no horizonte. E aí, eu vi o Sol nascendo e a Lua. Os dois apareceram aqui nos céus da ilha de São Luís. Ele disse, olha que legal. Hoje eles se encontraram. Pelo menos aqui dá para perceber esse encontro. Então, o propósito da vida, ele é descortinado quando você começa a aceitar a vontade de Deus. É por isso que na oração do Pai Nosso, que é a oração modelo, uma oração padrão. Jesus disse assim, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando Jesus, como homem, lá no Getsemane, ele ora três vezes e pede, Senhor, se for possível, Passa de mim esse cálice. Aí, ele disse, contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Ele sua gota. Jesus alcançou um nível de estresse tão grande, uma pressão. Imagina a pressão imensa que estava sobre ele. Para ele desistir. Um dos ladrões da cruz, se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Salva-te a nós e a ti mesmo. O outro ladrão, o ladrão que estava à direita, diz assim, tu nem temes a Deus, rapaz, tu... Esse homem nada fez para morrer aqui, entre nós. Senhor, lembra-te de mim, quando tu entrares no teu reino. Ele reconhece o reino. E Jesus responde para ele, hoje mesmo, estarás comigo no paraíso. Jesus, mesmo sangrando, ele estava curando, gente, curando vidas, restaurando vidas. Mesmo sangrando. Sangue da vida, dando sangue. Sua vida por nós. Então, olha, você tem convicção que os planos de Deus são melhores do que os seus? Que a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável. Então, sua prioridade é agradá-lo. Algo mesmo na vida em que parece um redemoinho. A vida, em todos os aspectos, ela tem seus desafios. Mas é muito bom lembrar que você não estará sozinho. A vida é uma batalha cujo principal oponente é você mesmo. O meu concorrente sou eu mesmo. Meu oponente maior sou eu mesmo, então eu vou me vencendo. Olha só como você teve uma grande vitória hoje. Você poderia muito bem pensar assim, é domingo, eu trabalhei tanto de segunda a sábado. Trabalhei, 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 plantões e tanta coisa. Quer saber, domingo eu vou ficar relaxando. Mas aí você disse, não. Eu vou lá. Eu vou me alimentar. Eu vou buscar a palavra. Que é o meu alimento. Porque depois de uma reflexão, de um culto racional, de um culto que me fez pensar. De um culto que me fez observar vários aspectos da minha vida. Que me trouxe uma releitura sobre a vida. Eu tenho certeza. A gente começa a semana mais assertivos. Porque a gente está sendo norteado pela palavra. Então, acolhamos o que propõe a palavra de Deus. Nós somos feitos de partes indivisíveis. Uma espécie de mapas, mapas internos. Que se misturam nos hemisférios que também se encaixam, se combinam. Eu digo para você que a cura, às vezes, está na coragem. Algumas pessoas não se curaram, não se libertaram porque ainda não tiveram essa coragem. A cura está na coragem de excluir tudo aquilo que não faz bem para você. A cura está em virar a página daquilo que desgastou, daquilo que adoeceu, daquilo que machucou. Vire a página. Os pensamentos que nós cultivamos, as pessoas com quem nós nos relacionamos. As escolhas erradas que nós fizemos, tem que ficar no passado. A gente precisa administrar isso. A gente precisa ser muito radical com relação a isso. Olha, aquelas pessoas tóxicas que nos adoeceram, que nos machucaram, ficaram lá. Não dá mais. Deus me deu pessoas que são anjos na minha vida e eu quero valorizar essas pessoas. Valorize todas as pessoas que estão hoje ligadas à construção de um sonho, de um sonho comum. Valorize, ame. Desenvolva um relacionamento de inteligência, de amor, de cuidado, de empatia. Faça de tudo para não ferir essa pessoa. Então, na maioria das vezes a solução está em nós mesmos, exercer o amor próprio. É muito importante isso, gente. Ninguém se cura efetivamente se também não tiver um pouco de amor próprio, que não tem nada a ver com orgulho. Amor próprio significa autocuidado. Você se cuida também, você se valoriza. Valorize o que você pensa, pense coisas boas ao seu respeito a você e os outros. Cuide da sua aparência, fique bonito, fique bonita. Nós não podemos nos abandonar, nos largar. A gente tem que se cuidar, se sentir melhor e desenvolver na medida do possível qualidade de vida. Nunca nós devemos nutrir expectativas na mudança do outro. Mas, a mudança que nós temos que iniciar por nós. Então, você diz assim, pela minha família eu mudo. Pelo meu filho eu mudo. Eu tive um irmão de criação e ele foi de São Luís para morar conosco no Rio de Janeiro. Nós moramos 14 anos no Rio. E um dia ele bebeu muito. E quando ele chegou em casa, chegou daquele jeito. Meu pai o reprovou completamente, deu um timato para ele. Se você não mudar, você vai voltar para São Luís. E naquela noite, ele passou mal e vomitou tudo. Ele dormia no meu quarto. E aí, nesse dia, eu dei uma bronca dele e falei de Jesus para ele. Naquele dia, naquele jeito, ele tomou a decisão que ia mudar completamente a sua vida. E mudou de verdade. Experimentou uma real conversão. Foi discipulado, se batizou. Se casou, se tornou um homem assertivo. Isso se tornou um empreendedor. Cresceu, prosperou. Por quê? Um dia, ele tinha uma decisão. Ou ele mudava, ou então ele ia retroceder. Ele ia voltar. Todo o processo ia ser interrompido. Então, quando as coisas acontecem da maneira de Deus, escute isso, grave isso. Ei, você que está me assistindo. Quando as coisas acontecem da maneira de Deus, ele gera conexões de ouro que promoverão você. Olha que coisa linda o agir de Deus. Deus vai nos apresentando a outras pessoas. Ele cria uma conexão. Essa conexão vai abrindo possibilidades. A gente vai conhecendo uma pessoa que vai apresentando a outra pessoa. E essa pessoa vai nos ligando a outra pessoa. Às vezes até de outro estado, até de outra nação. Conexões poderosas são criadas. E aí, às vezes, Deus me tornou a conexão de alguém. Para que esse alguém alcançasse uma vitória importante na sua vida. Ou Deus usou uma pessoa que criou uma conexão para que a gente pudesse alcançar um objetivo. Deus vai construindo ao longo da vida essas pontes preciosas. E essas pontes estão cheias de bênçãos, de realizações. Então, valorize isso. E você vai observando. Porque você vai conhecer uma pessoa quando ela é uma bênção, quando ela é um canal de bênção. Não é uma pessoa que quer tirar proveito, que quer extorquir. Mas é uma pessoa que quer ser bênção na sua vida. Uma pessoa coerente. Uma pessoa que tem um bom testemunho. Uma pessoa de boa índole. São essas pessoas que nós precisamos caminhar. Pessoas cujo interesse é de nos fazer crescer espiritualmente em todos os aspectos. Quantas pessoas estão tentando forçar uma situação. É muito ruim. Você vai discernir logo. A pessoa está tentando forçar uma situação. E não é. Essa não é uma conexão divina. A conexão divina faz fluir as coisas. Deus, na sua sabedoria, ele vai construindo essas pontes. E essas pontes vão abrindo caminhos. E esses caminhos vão abrir portas. Deus vai nos ir entregando chaves que vão nos fazer abrir portas. E essas portas irão nos promover para a glória do seu nome. Amém? Então, querido, olha, é preciso dizer para você que hoje, Deus deseja para você a sua recuperação. Se tornar inteiro. Repara, medicar. Lembra do nosso primeiro versículo. O apóstolo João, ele diz. Eu desejo, meu amigo, que te vá bem em tudo. Assim como é próspera a sua alma. Presbítero, amado, eu peço a Deus que tudo corra bem com você. E esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. João enxergou no gaio um homem que cuidava bem da sua vida espiritual. E João entendeu, por cuidar bem da sua vida espiritual, ele se tornou uma pessoa emocionalmente saudável. E era um homem próspero também nos seus negócios, na sua família. Deus deseja isso para nós. Deus vai nos curar muito mais pelo poder da sua palavra. Eu creio muito no poder da palavra que cura, da palavra que orienta, da palavra que nos faz corrigir algumas coisas dentro de nós. Corrigir alguns comportamentos. Da palavra que é espada, que vai até aos porões da nossa alma. E ela vai tirando todas as gambiarras da nossa vida. E vai nos libertando. E vai nos reconstruindo por dentro e por fora. E vai ampliando a nossa saúde. É o que eu desejo a você. Você que me assiste, você que está na adolescência, você que teve uma crise de ansiedade, cortou, se mutilou. Não faz mais isso não, por favor. Por amor a Deus é você, faz mais isso não. Não se corte. Deixa a palavra de Deus cortar o seu coração com cura. Ela é uma espada, não é para ferir. É uma espada que cura. É uma espada terapêutica, medicinal. Eu fico pensando quantas pessoas saíram de uma igreja, dos seus ministérios, porque brigaram com seus pais na fé. E no final tudo virou frustração. Tem muita gente ferida. A ansiedade, ela tem o poder de separar as pessoas. A ansiedade separa os amigos, afasta as famílias, quebra relacionamentos. E faz com que a ansiedade tira de nós a vida que nós possuímos. Tudo por causa da ansiedade. Imagina, em pleno domingo, a quantidade de pessoas que estão agora embriagadas. Estão numa mesa de bar, bebendo um após a outra. Ouvindo música de sofrência, que eu acho que faz é adoecer mais ainda. É um ritmo que nós jamais devemos ouvir a sofrência, gente. Pelo amor de Deus, nós não nascemos para ficar sofrendo, não. Nem cair nessa falácia de bebidas alcoólicas e drogas e tudo mais. Tentando anestesiar a dor que está sentindo. Então, infelizmente, muitas pessoas estão seguindo esse caminho. Porque foram feridas, mas não conseguem desenvolver um relacionamento com Deus. Não conseguem cultivar uma vida espiritual produtiva, coerente, equilibrada. E aí elas vão se refugiando para tentar anestesiar. Mas esse tipo de anestésico, o álcool, ou as drogas, ou qualquer outra coisa. Todo mundo sabe que isso vai ser um abismo que vai chamar outro abismo. É um derrotismo total. Mas nós louvamos a Deus. Porque Ele teve misericórdia de nós. Hoje nós estamos aqui na sua casa, na sua presença. Ouvindo a sua palavra, para melhorar de vida. Para ter mais saúde em todos os sentidos. Amém? Então, se você quer evitar o estresse, as frustrações. Vamos pedir a Deus sabedoria. Sabe por quê? A sua força de viver melhor será mais forte que as dificuldades que você está enfrentando hoje. Jamais esqueça que mesmo nos momentos mais difíceis que você está passando, Deus vai te dar graça em Cristo Jesus para você superar todas as adversidades. Quando nós colocamos expectativas em Deus, nós percebemos que Ele deseja agir pelo nosso intermédio para abençoar outras vidas. Às vezes a gente coloca muitas expectativas nas circunstâncias ou num homem. E às vezes a gente se frustra porque a gente acredita tanto em uma determinada pessoa, mas é um ser humano sujeito a falhas. Por isso, coloque suas grandes expectativas em Deus. Amém? A ideia é que onde quer que eu vá, aonde você for, faça o que seja preciso fazer. Você seja uma extensão do agir de Deus na terra. Gente, é tão maravilhoso nós nos tornarmos um canal de bênçãos para as pessoas, encorajar as pessoas. Eu encontrei uma senhora recentemente e ela me disse, Pastor, sabia que há 22 anos atrás você me encorajou num momento difícil na minha vida? Aí eu fiz as contas 22 anos atrás. É isso tudo, irmão? 22 anos, ele disse, é, foi num lugar tal, lá no sítio do físico. Meu Deus, 22 anos. Olha só. Você parou, você nem me conhecia, me abordou. Eu estava vindo de algumas perdas na minha vida, mas aquela palavra que você me entregou, trouxe cura para a minha vida. Daquele dia em diante, eu passei a ouvir no rádio. E aí eu fui ver, realmente, que era 22 anos. Porque eu completei agora em agosto 24 anos como profissional, mas eu estrei no rádio muito antes. E eu estava falando aqui sobre as conexões. Deus usou a Priscila, minha cunhada, para me apresentar para o diretor da rádio. Porque eu já tinha tentado várias vezes, ele não me conhecia. Então, são as conexões que Deus cria. Deus vai criar conexões. Ele usa uma pessoa para criar essa ponte. Dá uma oportunidade. Aí uma outra pessoa foi a Marina Souza, que eu tanto agradeço ela. Eu até chamo a Marina de a minha mãe no rádio, porque ela foi, intercedeu por mim. Porque um sabotador já tinha se manifestado. Já tinha dito, olha, tem um rapaz aí que quer uma oportunidade no rádio, mas ninguém conhece ele. Não dá oportunidade para ele, não. Mas a Marina interceptou o diretor, disse, dê uma oportunidade para esse jovem. E a gente continua jovem. Velho é o mundo, velho é museu. Viu, Zuzu? Você continua jovem. Continua. Vocês todos são jovens. Nós somos jovens. Velho é o mundo, gente. Nós vamos permanecer jovem em nossas almas. A gente pode até envelhecer por fora, mas por dentro não. Continuamos sonhando. A vida sem um sonho é um erro. Não pare de sonhar. Continue sonhando. Mesmo que alguém diga, ah, mas esse sonho é muito difícil. Mas quando nós colocamos nossas expectativas em Deus, Deus vai trabalhando. Se você quer, portanto, evitar o estresse, a frustração, vamos pedir sabedoria a Deus. E Ele vai realizar em nossas vidas. Eu quero finalizar esse culto com o segundo livro de crônicas, capítulo 1, versículo 7 a 10. Aqui está o segredo de Salomão. O segredo de Salomão. Segundo livro de crônicas, capítulo 1, versículo 7 a 10. Eu quero fechar essa mensagem com essa palavra de sabedoria de Salomão. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse, peça o que você quer que eu lhe dê. Salomão respondeu, fortes muito bondoso com Davi, meu pai, e me fizestes reinar no seu lugar. Olha que lindo, quando a diferença entre herdeiro e sucessor. Aqui nós temos um caso de um sucessor, não de um herdeiro. Salomão é o sucessor do seu pai. Salomão respondeu, fortes muito bondoso com Davi, meu pai, e me fizeste reinar em seu lugar. E agora, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi, meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me agora sabedoria e conhecimento para que eu saiba conduzir-me à frente deste povo, pois quem seria capaz de governar este grande povo, amém? Olha que Salomão, ainda bem jovem, pediu a Deus, Senhor, dá-me sabedoria e conhecimento. Nós vamos pedir a Deus sabedoria e conhecimento. Nós vamos ter sabedoria. Com sabedoria, a gente chega lá, amém? Olha o que Salomão escreveu agora já como um homem muito maduro e sábio. Eclesiastes 10.10 Eclesiastes 10.10 Vamos finalizar com Eclesiastes 10.10 Se o machado está embotado e ninguém afia o corte, é preciso redobrar a força. Mas com sabedoria se obtém o êxito. Olha aqui, esse versículo é sobre evitar o estresse, evitar o cansaço. Gente, como é que a gente vai querer cortar alguma coisa com o machado cego? A sabedoria está em afiar o machado, em se esmerar. Nós vamos aprender a afiar o nosso machado. Amém? Então, seja na sua área, se espelhando, trabalhando, cada vez mais, fazendo cursos, cada vez mais, buscando afiar o corte. O Michel que trabalha com as mídias sociais, vai se atualizando. A Erika que trabalha, que é especialista em limpeza de pele e tal, tudo essa área, vai se esmerando cada vez mais. Então, você vai trabalhando. Você vai conhecendo o que há de novo na área. Vai afiando o corte. E afiar o corte significa sabedoria. Numa outra versão, Marco Paulo, outra versão aqui, ó. Se o machado estiver cego, se a sua lâmina não for afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Amém? E agir com sabedoria é agir sem precipitações. Eu descobri que Salomão, ele não tomava nenhuma decisão importante na vida dele, quando ele estava cansado. Porque, gente, tomar a decisão quando você está cansado, você toma uma decisão errada. Querer resolver um problema no seu filho quando você está nervoso, pode ser um negócio errado. Então, se acalme primeiro. Tome um fôlego. Se acalme. É uma coisa que a gente tem que aprender. Que eu preciso aprender, porque eu sou muito nervoso. Eu tenho que aprender a me acalmar. Eu estou trabalhando isso, né? Porque tem um temperamento muito forte. E eu estou aprendendo a me acalmar. A cada dia. É uma luta. Eu tenho que me domar. Tenho que domar essa fera. Tenho que domar esse leão. Então, você tem que aprender a se domar. Foi Salomão que escreveu. Melhor é um homem que domina a si mesmo que aquele que conquista uma cidade. Então, o domínio próprio é essencial para a gente ter vitórias na nossa vida e não se ferir e não se machucar e não ferir os outros. Principalmente os nossos amores. O amor das nossas vidas, os nossos filhos. Deus vai nos dar sabedoria. Tudo vai se azeitar. Tudo vai se encaixar. Amém? Eu quero ministrar cura e saúde. Que tudo vá bem na sua alma, no seu espírito. Em nome de Jesus. Se você recebe essa palavra, feche os olhos comigo e receba essa bênção. Senhor, eu abençoo cada um dos teus filhos que estão reunidos esta noite para aprender um pouco mais da tua palavra, Senhor. Obrigado pela tua graça. Obrigado pela saúde que emana da tua palavra. Obrigado pela cura através da palavra. Obrigado porque o Senhor é o nosso alimento. Dar-nos graça. Dar-nos a bênção. Dar-nos a paz que excede todo o entendimento. E concede a cada um de nós a vitória. Em nome de Jesus. Eu abençoo cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus. Com saúde plena. Em nome de Jesus. Amém. Diga amém. Diga graças a Deus. Quantos acreditam que após essa reflexão, alguma coisa vai mudar ou vai melhorar na sua vida? Eu aprendi hoje tanto com a Milka, gente. Muito. Aprendi muito com ela hoje. Então, a gente segue aprendendo juntos. Vamos seguir aprendendo. E se organize para a gente começar o dia lá na 92, de manhã, quando você acordar, quando você for para a sua caminhada. Mas eu quero mesmo que você esteja comigo 7h20. 7h20 para a gente tomar o café juntos com a reflexão. E essa semana eu fiquei tão emocionado, porque agora o Gotas de Encorajamento está sendo dublado em três idiomas. Em inglês, em alemão e em espanhol. Então, o Gotas agora está indo para esses países e as pessoas estão me entendendo. Foi uma grande vitória, um passo maravilhoso. Estou muito feliz. Deus usando o pastor Pedro Melo para ampliar o alcance do Gotas de Encorajamento. Porque o idioma é uma grande barreira para as pessoas nos entenderem. Mas graças a Deus por esse privilégio. O Carlos Henrique, ele está testemunhando aqui. Olha, se cada um conectado ligar mais cinco conexões, vidas serão impactadas. É verdade. Então, cada pessoa que está conectada agora, compartilhar esse link com outras pessoas. Olha quantas pessoas poderiam ser impactadas ouvindo uma administração como essa. Um domingo. Quem sabe uma adolescente que estava prestes a se mutilar novamente. Uma pessoa com pensamentos de autodestruição. Um casal que brigou. É tão difícil isso. Olha, eu quero profetizar uma coisa sobre os casais. Vocês vão desenvolver um nível de sabedoria que não vai ter mais brigas em casa. Brigar para quê? Eu fico perguntando, brigar para quê? Nós vamos brigar. Nós vamos amadurecer para amar. Vamos ter maturidade emocional. A gente vai assim amar. O que é isso? Nós vamos desperdiçar um dia. Não vai ter mais briga. Vai ter amadurecimento, crescimento. Nem ciúme. Para que ter ciúme? Não vai ter mais ciúme, não. Ciúme só atrapalha. A gente vai amar um ao outro. Se cuidar, se amar. E quando isso acontece, a gente tem mais motivação para a vida. A gente tem mais força interior. Então, a gente vai... Porque é muito ruim, gente. Quando a gente briga. Como é ruim, né? Evita esse tipo de prejuízo. Vamos afiar o corte. A fé é o corte. Também no relacionamento é surpreender. É cuidar. Surpreenda. Bora surpreender uns aos outros essa semana. Amém? Glória a Deus. Amém.